Se você souber fazer apenas essa batida que eu vou te mostrar nesse vídeo, você vai conseguir se tornar a atração principal do churrasco. Continua nesse vídeo que eu vou te mostrar. Nesse vídeo eu vou te mostrar 7 músicas fáceis que você consegue tocar aqui no violão com apenas uma batida. Se você é iniciante no violão, está começando agora, está a fim de tirar aquela onda aí com seus amigos, esse vídeo é perfeito para você. Eu vou te ensinar a fazer a batida passo a passo e também vou te mostrar algumas variações para você deixar ela mais interessante. Então já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo novo e vamos lá. Bom, a batida que você precisa aprender é a batida de balada. É bem fácil de fazer, é uma das primeiras batidas que a gente aprende quando está tocando violão, que é essa aqui. Vou te mostrar aqui o passo a passo para você fazer a batida. Você vai tocar uma para baixo, uma para baixo e uma para cima, uma para cima, uma para baixo e uma para cima. Aqui utilizando os dedos, eu estou fazendo uma para baixo com todos os dedos e para cima eu estou fazendo com a parte de trás do polegar. Então é esses movimentos que eu estou usando. Se você quiser fazer com a paleta, você também pode. Você vai seguir os mesmos movimentos, só que com a paleta. Baixo, baixo, cima, cima, baixo, cima. Bem fácil de fazer essa batida, né? Você pode aplicar algumas variações para ficar mais interessante na hora de tocar as músicas. Como, por exemplo, aplicar o palm muting, que é você abafar junto com a batida. Fica mais ou menos assim. Você vai abafar aqui com a palma da mão, ao mesmo tempo que você dá a batida para baixo. Então você bate para baixo com todos os dedos e abafa aqui com a palma da mão perto do cavalete. Bem aqui com essa parte aqui. Então você bateu para baixo e abafou. Para dar esse som aqui mais percussivo. E você aplica isso junto com a batida. Então fica muito interessante você usar dessa forma. Outra coisa que você pode fazer é aplicar algumas variações também na hora que você estiver tocando o ritmo. Se você quiser tocar todas as músicas com o ritmo de uma forma só, totalmente simplificado, né? Você pode tocar ou você pode aplicar variações rítmicas. Então você pode colocar batidas alternadas nos espaços do ritmo para você preencher, né? Olha o que eu fiz aqui, ó. Baixo, cima, baixo, ó. Então você pode ficar livre na hora de tocar para aplicar algumas variações que vai deixar a música com mais dinâmica e vai deixar o ritmo mais interessante. Agora eu vou tocar um trecho das músicas aqui, das sete músicas que eu te falei no início. Eu não vou te ensinar passo a passo a tocar cada uma das músicas, tá? Eu apenas vou tocar para você ver que dá para tocar com essa batida aqui. Você vai ver que eu vou aplicar essas variações que eu te mostrei. Depois, se você quiser tocar as músicas completas, eu vou deixar aqui na descrição a cifra delas para você baixar gratuitamente. Beleza? Vamos lá. Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Ela achou meu cabelo engraçado Proibida pra mim No way Disse que não podia ficar Mas levou a sério o que eu falei Eu vou fazer tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei o seu nome Se não é eu quem vai fazer você feliz Se não é eu quem vai fazer você feliz Guerra Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Tire essa bermuda Que eu quero Você segue Dramas do sucesso Mundo particular Solos de guitarra Não vão me conquistar Eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero Você diz que não me ama Você diz que não me quer Mas fica pagando pau Qual é que é? Todo dia o seu teatro é exatamente igual Você finge que me odeia Mas no fundo paga pau Outra noite nós dois E o desejo no ar Cada beijo que rola faz o mundo parar E eu só penso em você com a força do coração Cada segundo que passa aumenta a nossa paixão Você me faz sonhar E acordar flutuando nos céus E eu só sei te amar Nosso amor é uma lua de mel E pode o céu desabar E a terra toda tremer Que eu jamais vou deixar De te amar, te querer Enquanto a lua brilhar E o sol aparecer Juro que meu coração Vai ser só de você Penso no que faço No que fiz E no que vou fazer Hoje o seu retrato Só me mostra O que eu quero esquecer Quando o sol se for Meu amor Vou onde você for Quando o sol se for A luz indicará Você pra mim Fada 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 querida Dona Da minha vida Você se foi Levou meu calor Você se foi Mas não me levou Bem legal, né? Com essas músicas aqui Você já consegue Fazer a festa Com seus amigos Com sua família Num churrasco Numa rodinha de violão Eu vou deixar na descrição As cifras Pra você baixar Com as versões simplificadas Das músicas Pra você tocar, tá? E se você tá começando No violão agora Tá perdido Não sabe o que estudar Vou deixar aqui na descrição O link Do Tocando Fácil Online Que é o meu curso Completo de violão Pra você aprender violão Comigo, do zero Com meu suporte Com meu acompanhamento Vai ser um prazer Te ajudar a realizar O sonho de tocar violão Eu te vejo aqui Uma próxima aula Valeu!